Dá fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. E a chuva está caindo, Théo José, com você. Era para ter caído mais cedo, não era para ter caído agora não, segundo a meteorologia. Dominou, ótimo passe, colocou a bola na frente. O jogo é muito bom, o Cam, a bola não para. Saiu o cruzamento. Para roubar essa bola. Boa bola, aberta aqui na direita. Ganhar, ganha, 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 ganha. Fez a falta, a falta está marcada. E logo após, você fica com o Central Fox, hein? Com tudo dos bastidores deste jogo. A tentativa na área. Passa errado. Não, não é assim. Tenta se aventurar mais no ataque. Pode até bater. Saiu o cruzamento. Não, não é assim. Então, Tentativa à frente Ótima bola, hein? Lançamento feito O toque de cabeça Aqui nos canais Fox Sports é assim A gente mostra e tem opinião Nada mais, nada menos do que O nosso especialista E que especialista é esse? O nosso Carlos Eugênio Sime, o homem das Copas do Mundo Abriu o jogo Saiu o cruzamento Colocou a bola na frente E agora a pinta Final do primeiro tempo Fogo equilibrado, 0 a 0 E volta a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports Partiu É segundo tempo Bem pra fazer o corte na cobertura Só na bola, hein? Na bola uma grande jogada Uma jogada trabalhada Muito lento Ótima bola, hein? Faz a abertura do jogo Lá na esquerda É a Maria Não vai estar cheio de Matson A gente não vai estar cheio de Matson Para o fundo da rede, o torcedor olha para essa imagem e diz O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço! Vai vencendo por 1 a 0! Abriu o jogo! A tentativa na área! Ótima bola hein! Aperta na marcação! Vai sair no cruzamento, bola perigosa! Aperta na marcação! Aperta na marcação! A base do chutão agora! E você pode usar a hashtag Libertadores Fox Sports e participar com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou Twitter! É a hashtag que mais bomba neste momento! Hashtag Libertadores Fox Sports! Mais de 10 assuntos entre os 15 mais comentados no Brasil nos trend toppings, aqueles que estão bombando no Twitter, dizem respeito ao jogo que você curte! Aperta final de jogo! Daqui a pouquinho o Central Fox em! Tem mais Fox Sports! Torcemos juntos!